Fala meus queridos, aqui é o Dark, hoje eu estou trazendo para vocês o tutorial da quest Caminho do Caçador Perímetro Seguro, essa quest do EAG consiste em matar 6 PM6 na área do escritório da Factory, a área do escritório da Factory é aquela parte onde é que fica o, é exatamente essa parte aqui da imagem aqui, onde é que fica aquele cofre, tem uns gaveteiros ali dentro, tá ligado? Eu vou mostrar aí na raid onde é que fica para vocês, mas é bem tranquilo, você pode matar, você pode estar dentro daquela área e matar cara fora e conta também, então se você ficar andando por aquela área ali eventualmente você vai achar alguém ali também, eu vou mostrar para vocês na raid lá onde é que é, só para vocês terem uma ideia, mas eu acredito que todo mundo já conheça a Factory. Estamos aqui na área da Factory, essa daqui é a área dos offices, essa parte toda aqui dentro. Você tem que matar os players aqui dentro, não importa, pode ser aqui no primeiro andar, pode ser no segundo andar aqui nos banheiros também ou pode ser no terceiro andar, tanto faz. Inclusive por exemplo, se você ficar daqui aqui, matar algum player ali fora, conta. Eu vou dar uma dica para vocês, se vocês conseguirem chegar nessa missão no início do hype, muita gente tem que fazer uma missão que você tem que pegar na curso e entregar na Factory e essa missão te obriga a ficar uns 15 segundos parados aqui dentro. Geralmente a pessoa vem em grupo ainda para fazer isso, então vai ter um ou dois players aqui. Então você pode ficar daqui de dentro, marcando essa área aqui, tentando matar os players que vêm fazer essa quest. É isso meus queridos, espero que vocês tenham gostado, se você curtiu o vídeo deixa um likezinho aí, se inscreve no canal. Obrigado, valeu, falou! E aí